Tudo a Ver começa agora ao vivo com dunas, com praias deslumbrantes, paisagens de tirar o fôlego. Nós vamos viajar até o Rio Grande do Norte, o paraíso do Brasil. Um pedaço das Arábias em pleno Nordeste Brasileiro. Mas diferente de outros desertos, a fartura por aqui é lei. Até nos rincões afastados, é a natureza que salva os mais carentes da fome e miséria. Eu já passei muita fome. Aqui os ventos são soberanos. Desafiar suas vontades pode ser terrível. Eu acho que a natureza é o dono, né? Vai tomar de conta. As montanhas de areia estão por todos os lados. São 50 quilômetros de dunas. A cidade de Natal está cercada a delas. Para desbravar toda essa área, nossa equipe embarca num bug. A aventura começa em praias paradisíacas. De uma beleza irretocável. Morar aqui parecia um sonho. Para viver neste paraíso, algumas pessoas desafiaram a natureza. E no final, se viram em meio a um pesadelo. Aqui onde eu estou, o cenário é maravilhoso. Olha só, tem árvore, areia, o céu azul. Poderia ser uma duna. Mas, na verdade, estou caminhando sobre o telhado de uma casa que foi soterrada por toda essa areia empurrada pelo vento forte. É o risco de se construir uma casa numa área de duna. É muita destruição que acontece. Não é só essa casa aqui, não. Ali na frente, olha só, a casa está parcialmente destruída porque a areia que estava em cima fez com que ela desabasse. Três meses por ano de ventos fortes. Entre agosto e outubro, começa a temporada de destruição. É quando a areia invade as casas na beira-mar. Olha só, eu tenho que me abaixar para passar pela porta, pelo que sobrou da porta. O teto, olha só, a gente consegue até encostar. E a gente vai andando, é por todo lado a areia. Tem praticamente que escalar para continuar conhecendo a casa. Olha esse cômodo aqui, foi totalmente destruído. E ali, o vizinho já contratou o pessoal para reforçar o muro também com medo de que o vento traga mais areia. Todo mundo fica com medo, né? De fazer uma atração, botando coisa na frente e alguma coisa para não tomar a pareia, não cobrir. Se te liberassem para construir uma casa ali, de frente para o mar, você construía? Não construía, não. Não? Não, porque acho que a natureza é o dono, né? Vai tomar de conta. Para chegarmos às maiores dunas da região, precisamos de uma balsa para atravessar um trecho do mar. Assim que desembarcamos, o nosso bugueiro não resiste e mostra algumas manobras. Chegamos à Lagoa do Jacumã, sede de um tipo de esporte inventado por aqui mesmo. Isso aqui já virou a maior atração na região das dunas. Mais de mil pessoas todos os dias vêm aqui. Mas tem muita gente que trabalha aqui. Eu não sei se já tentou alguma vez fazer esse esporte aí. Tudo bem? Tudo bem, querido. André, como é que é seu nome? Celiane. Celiane? É. A senhora está preparando o quê aí? Espetinho? Espetinho de lagosta, viu, jovem? Pode dar uma olhada aí? Pode. Está bonito, hein? Gostoso, hein? Muito bom. Tem que olhar! A senhora já foi? Eu não gosto, eu medo. Tem medo? Tenho. Se a senhora for, eu lhe ajudo a assar pelo menos cinco espetinhos aí. Eu já te alivi o trabalho um pouquinho para ganhar o dinheiro. Bora lá comigo? Eu estou me persuando já com isso. Então, quem for também, eu vou também. Tu vai comigo? Eu vou. Ah, meu Deus. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Você vai me dação, meu amor! Não! Criança é uma fita de calina. Tinha lá pra caramba, então... Criança é uma fita de calina. Tinha lá pra caramba, então... Criança é uma fita de calina. E eu sei lá pra caramba, então... Muito emocionante! Você tava com medo? Com medo. Comprei mais? Não, não. Agora quero bastante. Agora desço várias vezes. Então já foi o desafio? Já, já. Já? Não, você tá me prometendo uma coisa. Prometi o quê? Prometi a passar os espeitos de lagostas comigo. Me libera disso aí, já. Não, você vai assar lá na barra. Tá, vai. Bom, é a minha vez de cumprir o trato. Final eu prometi, né? Vou fazer o quê? Bate direitinho aí, viu? A verdade é que eu não sou assim um especialista na arte culinária. E assar um espetinho não é tão fácil assim quanto parece, viu? Joga um limãozinho? Pode jogar um limãozinho. Vai. Tá muito bom. Obrigada. Um beijo aí que tá legal. Muito bom, né? No Rio Grande do Norte, estado considerado a esquina da América do Sul, encontramos também costumes antigos adaptados às necessidades modernas. Aproveita que é só hoje. Livre comércio. Pelo interior do Nordeste, é assim que se faz negócio. Todo mundo nas ruas em busca do melhor preço. Produtos da roça, do mar e gente almoçando às sete horas da manhã. A gente veio aqui até João Câmara, interior do Rio Grande do Norte, pra conhecer uma feira local aqui, saber o que é que o pessoal vende. Dá uma olhada. A princípio parece uma feira como outra qualquer, né? tem frutas. Parece tudo no comum. Olha esse lado aqui. Já mudou o cenário, né? O pessoal já tá vendendo bode vivo. Vamos ver como é que é esse comércio aqui. Vai vender pra mim um bichinho desse aí? Um bichinho desse? O 60 aquele lá? E esses aqui? Esses dois? Eu lhe dou 50, vamos? Na mão agora. 55. Cadê meu bode? Tá assustado o bichinho, né? Tá assustado o bichinho, né? É. Epa! Abacaxi, 50 abacaxi? Um abacaxi é 50 centavos? 50 abacaxi dá 25 reais, daí eu fico no prejuízo. Bode tá bonito, mas é? Tá meio mal. Quer fazer uma troca não? Quer levar um bodezinho? Tá bonito esse bode aí, hein? Não, mas é dar uma vitamina pra ele, aí ele fica bom. Dá pra ele. Eu vou comprar galinha, porque se eu não gostar da buchada eu como uma galinha então, né? Não é? Agora complicou. Um bode e uma galinha nas mãos. Bode bonito, ninguém quer levar ele. Como é, amigo? Quanto é que é esse bode aí? Gostou dele? Gostei dele. Paga quanto? Eu vou pagar 60 dele. O cara ficou bom. Entramos na parte mais, digamos assim, estranha da feira de João Câmara. Olha aqui como é que tá, parece que tá olhando pra mim o bicho. Cabeça de bode, eu nunca achei que eu ia comer isso daí. Coloca os temperos, mas fica na medida. Na medida? Ó! Que coragem, que coragem. Fica gostoso isso daí? Qualquer um das dias que você levar, sabendo preparar, fica gostoso. Fica mesmo? Fica. Pão, cigarão. Mas a senhora sabe preparar? Sim. Como se não bastasse comprar uma cabeça de bode, ainda encontrei alguém que promete transformar isso aí num prato gostoso. Dona Rosa é muito mais do que uma cozinheira de especialidades nordestinas. É uma lutadora. Alguns dias ela quase não dorme. Passa noites em claro, trabalhando para preparar os pratos que vai vender pela manhã. Com arroz, né, senhora? Se eu quer, com arroz. Com arroz. Os clientes nem imaginam a história dessa mulher. Dona Rosa começa a preparar a cabeça de bode com a ajuda da filha. O marido, seu Jurandir, chega depois, com a carroça carregada. Nos fundos da casa, as duas vacas garantem o leite da família. O cavalo ganha um pouco de comida. A vida de seu Jurandir e Dona Rosa piorou nos últimos tempos. Eles não queriam morar na cidade. E ainda por cima pagando aluguel. Sentem saudades do campo, da casa própria, que já tinham construído num assentamento. Eles vim invadir a casa com um cidadão armado, pra me matar, né? Me ameaçando pra me matar. Pra eu ter medo e assinar desistência. Se você assinar desistência do assentamento, você não vai ter mais encanto nenhum. A família foi vítima da violência no campo. Qual que é a dor do senhor ter a escritura da sua casa, a chave da sua casa, não poder entrar lá e ter que pagar aluguel numa casa bem mais simples como essa. É uma dor que é difícil de ter cura. Fica bom dentro de um segundo o senhor receber o direito de voltar com minha família, do que mesmo. Sem a roça que tinham, eles tentam se adaptar à cidade. Eu já hoje andei chorando, né? Porque não é minha hora, hein? O senhor acorda uma agonia. A minha hora é essa. Porque eu entendo, né? Seu jurandir auxilia a mulher no trabalho. Ele está há três dias praticamente sem dormir para levar o sustento para casa, que é pouco. Nesses três dias, hoje, o dinheiro que eu fiquei no bolso foi esse, de saldo. Quatro reais. Três dias de trabalho. Foi o que sobrou. aqui. Comprar o milho precisando mais, a ração, essa raça. O açúcar para essas crianças. Aí, quando eu lembro, que tem isso aqui, ó. Essa é sua casa. Minha casa. Que lhe expulsaram. Nem toda a dificuldade, nem toda a tristeza, tiram de Dona Rosa a empolgação de nos mostrar o talento dela como cozinheira. Afinal, queremos ver como se prepara uma cabeça de bode. Aqui ela dispela. Pelezinha aqui é o que? Isso aqui é gostoso demais. O tempero é fundamental. Depois, tudo é levado ao fogo por algumas horas. Na Humilde Cozinha. De onde é que a senhora encontra força para virar a noite, preparar a comida, ir para a feira e vender? E nem sempre ganhar dinheiro, ó. Às vezes, voltar de lá sem lucro. Já aconteceu, já aconteceu de quando eu pagar todo apurado, eu ficar com 60 centavos na minha mão. Aí, para mim trazer a comida, para manter a casa, eu compro fiado. O João do Comércio vê que eu estou trabalhando ali, aí vai me vendo fiado. É assim que vem levando, há cinco anos. Quando eu te conheci lá na barraca da cabeça do bode, eu não sabia da história da senhora. E eu só lhe perguntei se a senhora podia preparar esse picadinho aqui para a gente. A senhora não me pediu dinheiro. A senhora fez isso por quê? Não. Eu fiz em consideração a vocês. E ver logo aquele pensamento que eu acho que vocês são a luz. Dona Rosa não perde a esperança. Ela trabalha sem descanso para a família melhorar de vida. Nada para Deus é difícil. Quem sabe se um dia eu não estou na minha barraca, cozinhando e chegue uma pessoa para querer saber a minha comida, para levar para bem longe, para mostrar como é a minha comida. Demorou, mas chegou a hora tão esperada. A cabeça de bode ficou pronta e Dona Rosa nos chama para provar. A minha ideia era não comer não. Porque aquela imagem do bode feio ali, aquilo lá estava me agoniando. Mas assim, a senhora fez com tanto carinho e está tão bonito que eu vou provar. Eu não tinha muita coragem não, mas... Está gostoso. Está gostoso? Eu vou comer. Vamos comer. Eu gostaria que o senhor coma todinho. Vamos ver. Vamos ver. Vai com calma. A senhora é muito bacana, mas... E é bom mesmo. Agora, seu Jurandir, o senhor arrumou foi uma mágica, viu? Uma mulher mágica para casar. Porque para transformar aquela coisa ridícula, feia, nisso aqui... Está de parabéns, viu? Dá licença, seu Jurandir. Está bom. É sério que está bom. Eu não ia falar se não tivesse. Está bom mesmo. É difícil acreditar. Foi só elogiar que a Dona Rosa resolveu me oferecer a parte mais estranha da cabeça do bode. Quem gosta é o sabor é esse daqui. Vou comer esse aí, não vou comer. Isso aí eu não vou comer, não. Vou ficar no picadinho aqui. Verdade, dá para o seu Jurandir aí que ele gosta. Não come, não? Se o seu Jurandir não come, eu vou comer. Não vou, não. Aham. Na esquina da América do Sul, homens e animais convivem como se o tempo estivesse estacionado há alguns séculos. A lida com bois remonta à época dos antigos cowboys. Já no Brasil de hoje, temos o gaúcho, o pantaneiro, condutor de boiadas, o moderno peão de rodeios. Mas é no sertão do Nordeste que homens e animais fazem parte de um confronto ancestral. Vem São José do Mipibu, a 36 quilômetros de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, eles se preparam. É dia de festa no interior. No calor do semiárido, a roupa de gala é feita de couro pesado. Por que que é importante ter essa roupa de couro? Porque se essa roupa aqui, a gente se malenta, se machucar muito, se corta muito. Aí corta o corpo inteiro. São os vaqueiros mais corajosos e habilidosos de todo o Rio Grande do Norte. Eles estão aqui para participar de uma competição. É a pega de boi. A disputa tradicional dessa parte do país é realizada desde o final do século 19. Na arena de terra, ou na caatinga fechada, os vaqueiros reproduzem a lida com o gado. Mostram o que sabem fazer em busca do reconhecimento. Na pega de boi, só animais ariscos são selecionados. O gado fica preso num curral. Os vaqueiros entram na arena em duplas, tensos. Não podem fazer feio. É a honra deles que está em jogo. Como é que fica o coração do vaqueiro? Ele bateu meio acelerado, né? Muita emoção, nós pegamos o boi. Assim que o boi é solto, os vaqueiros galopam para acompanhá-lo. Eles precisam emparelhar e derrubar o animal, puxando-o pelo rabo. Mas esta é sua primeira parte da competição. E agora eles se aproximam para colocar o chocalho em volta do pescoço do boi. É a primeira fase. Depois que eles colocarem o chocalho, eles soltam o boi, montam no cavalo de novo e vão partir para dentro do mato para tentar buscar o boi no menor tempo possível. Aí vem passando o boi, o chocalho e os vaqueiros, em velocidade, seguindo pelo barulho do chocalho. Agora sim, pegou o rabo e a ordem aqui dentro do mato é derrubar. Eles têm que derrubar. É uma coisa que chama um pouco a atenção para a gente, que vem dos grandes centros urbanos, eles derrubando o boi. Mas é a cultura deles e a gente tem que respeitar. Só que nem sempre os vaqueiros levam a melhor. O boi, por instinto, tenta se desvencilhar de todo jeito. Quando conseguem derrubar o boi, os vaqueiros colocam uma máscara no animal. Precisam fazer isso no menor tempo possível. Foi dessa maneira que o vaqueiro, há, digamos, 200, 300 anos atrás, fazia para trazer o gado para os currais. Eu não troco minha cara rasgada atrás de um boi do que de uma namorada. Nem se ela for muito bonita. Ela pode vir nua, eu não troco. E a moção do vaqueiro é melhor, mano. Aqui na área do pega do boi está um solzão forte, calor bravo, 32 graus para cima. Mas não é todo mundo que está sofrendo, não. O pessoal do camarote ali, olha só, está tranquilo, debaixo da sombra. Olha como é que é o camarote deles. Aqui tem a víscera, a unha. A unha do bode. Isso aqui é a unha do bode. A mão do bode enrolada numa tripa. Isso aqui é o sangue. Sangue? É. E aqui é o picado, né? O bucho com o picado enrolado e bota tudo dentro. O pior é que eu já estou imaginando que vem a seguir. Isso aí é a língua, pronto. Língua do bode? É a língua. Rapaz, se eu passar a mão? Não, passa não. Aí tem perigo não. É novinha aí, não. Aí tem perigo não. Corta aí com a faca um pedacinho. Não, se eu começar um pedacinho... Agora eu vou passar. Com o cabra macho já? Já, já. Já passou no teste. Arruma... Arruma... Arruma pra ele aí pra ele ir além. Pega a boite a mente. É. É bom, não é? Tô bom. É. Tô bom demais. 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 Nossa expedição pelo Rio Grande do Norte segue em direção ao litoral Norte do estado. Estamos nos aproximando da região de Galinhos A ideia nossa é chegar até as prédios de difícil acesso Ainda pouco exploradas e para isso a gente vai ter que seguir de barco Navegar por essa área de manguezal O pessoal diz que vale a pena não só pelas belas paisagens Mas também pelas situações inusitadas que a gente vai encontrar Vamos lá O Rio Grande do Norte impressiona pela mudança constante de paisagens Manguezais e dunas Tanta diversidade pode ser vista em questão de minutos Ao desembarcar em Galinhos, encontramos o meio de transporte mais utilizado na cidade Como é que é morar em uma cidade onde não tem carro passando para ser o trabalho? É um paraíso Paraíso as crianças brincando de pica na rua Corre, corre Porque o jegue não atropela ninguém, né? A criança é só O máximo que o jegue pode puxar aqui é 10 quilômetros Não chega a ter trânsito, mas são dezenas de charretes circulando pelas ruas As praias de Galinhos são um convite ao descanso Um lugar ainda desconhecido para a maioria das pessoas Além das belas paisagens A natureza também garante o sustento de boa parte do povo da região Famílias inteiras vivem da pesca de marisco Você prefere o trabalho pesado e viver aqui Ou um trabalho que paga melhor e morar em uma cidade cheia de carro? A tranquilidade daqui, eu prefiro esse trabalho aqui mesmo Fala uma coisa pra mim É gostoso morar aqui ou não? É É? É bom por quê? É bom porque tem uma banha Tem uma banha? É Tem uma banha de mar o tempo todo? A alegria de viver em meio ao paraíso não esconde a dura realidade dessas famílias Ana Paula Adeda tem uma vida de desafios Mal deixou de ser menina E já precisa carregar os dois filhos e o irmão menor na canoa Ela mostra pra eles o que aprendeu quando também era criança Aqui embaixo é o que? É lama? É lama Se colocar a mão sai o búzula Aí você vai passando a mão E vai lavando É isso Já dá pra notar quem atirou Meninou um Aqui 22 anos comecei a atirar o marisco Eu tinha 7 anos 7 anos? Você sonhou em fazer alguma coisa diferente disso na sua vida? Não Mas é verdade que não Porque eu nem estudo, eu estudei Hoje em dia se a pessoa não estuda, não tem nada na vida Até a exploração do nada, pro marisqueiro É? É Deda passa até 6 horas recolhendo o marisco É difícil de vir na canoa no braço? É difícil muito, eu tô morrendo e cansada já No fim do dia, nós fomos esperá-la na beira da praia A marisqueira chega exausta A mãe dela vem ajudar Ainda há muito trabalho Vão entrar agora, é? Porque não entraram antes de eu chegar No quintal, uma montanha de conchas É a prova do trabalho de meses Anos É o prazer que eu tenho de olhar pra aquelas cascas ali e dizer que foi eu que tirei Numa fogueira improvisada Deda, a mãe e a irmã preparam o marisco É preciso amolecer os búzios para tirá-los da concha Os atravessadores pagam apenas 3 reais para cada quilo do alimento Deda aguarda o pequeno estoque nessa geladeira Quanto que vocês vão conseguir nisso daqui? Máximo 30 reais 30 reais? Só Os três trabalharam um dia inteiro para 30 reais 30 reais por três Toda comida que você tem é essa? Só é essa E dou graças a Deus que a gente é feijão duro Agora mesmo assim você mantém o bom humor, né? Dá risada Consegue ter força para viver Não se abate não? Às vezes, às vezes eu fico triste chorando pelos tantos, mas é comum Fica? Fica Que horas que te dá essa tristeza? Quando eu vejo meus filhos sem leite, sem nada, nem de casa, me dá tristeza O drama da família não é por falta de trabalho O marido passa dias em alto mar pescando Mas enquanto ele não volta, Deda tem que alimentar os filhos com o pouco que consegue com a venda do marisco Deda, fala pra mim com o seu coração Qual o seu sonho de vida? Ah, está difícil Quando você fecha os olhos e imagina assim, o que é que você é? Você me desculpa Não, não precisa se desculpar, Deda A gente está aqui só para conhecer sua história e mostrar para o Brasil Não precisa se envergulhar O meu sonho está tão longe, se você bem soubesse, está bem longe de mim Quando você fecha os olhos que você está naquela agonia, você imagina o que? Como é que seria uma vida boa para você? Eu só posso dizer que eu peço muito a Deus que ele abençoe minha família e que um dia Deus me abençoe e me dê alguma coisa assim para poder ajudar todos eles, porque hoje em dia tanto eu como minha família não passa bem, esse é meu sonho, de poder botar minha vendia de buso para frente, de um povo ter a consciência e comprar ele do preço que é O pessoal explora vocês? Com certeza, porque chega a gente aqui, quanto é o buso? Eu digo, é cinco, aí eles dizem assim, não, só dou três, você não vende três? Então isso é uma exploração para a gente A preocupação dela é com os filhos Você já sabe o que vai dar de comer para eles amanhã? Eu já passei muita fome É difícil acreditar que tanta beleza esconde histórias de miséria e tristeza Mas galinhos ainda convive com essas duas faces de um mesmo Brasil Bom, essa imagem pode confundir Usando um turbante na cabeça Puxando um dromedário Pois é, estranho Porque o animal é nativo do Oriente Médio Foi comprado na Espanha, esse aqui Por um suíço E trazido para cá Rio Grande do Norte Natal Praia de Genipabu Não entendeu nada? A gente vai explicar essa história agora Genipabu Apenas 30 quilômetros de Natal Acabou virando a cidade nacional dos dromedários Também chamados de camelos árabes Ambos são da mesma família A diferença é que o dromedário tem apenas uma corcova Já o camelo tem duas O dono dos dromedários é esse homem Aventureiro por natureza O suíço Felipe viajou por todo o mundo Nessas andanças Ele percebeu que o animal tinha tudo a ver com a cidade de Natal Primeiro ele importou 10 animais Eles vieram num avião cargueiro Desde a Espanha até o Rio de Janeiro Depois embarcaram na carroceria de um caminhão Até Genipabu Um total de 10 dias de viagem Isso há quase 12 anos Nesse tempo Sete novos dromedários nasceram E outros estão para chegar Apesar do batente puxado Felipe acredita que os seus dromedários Levam vida melhor do que se vivessem Na sua região de origem Aqui o exotismo dos passeios Garante um bom lucro para o proprietário Claro que os dromedários foram trazidos Para o Rio Grande do Norte Porque aqui tem esse aspecto de deserto Muita areia, dunas Sol forte batendo na cabeça da gente E como os bichos passam a maior parte do dia lá em cima A gente vai ter que encarar a subida Vamos lá Olha só a reação do bicho Quando descobre que vai ter que me carregar Mas é só charme Na segunda tentativa Consigo embarcar As dunas O vento Os dromedários Mas é só olhar para o lado E a paisagem ganha contornos únicos Ainda mais nesta hora do dia Tingido de dourados Pelos últimos raios do sol Nossa viagem continua O bug deveria ajudar no caminho pela areia? Deveria Agora é bonito Legal, mas Olha como é difícil Agora vai ter que descer Subir vazio embalado O esforço O calor A recompensa Sinceramente eu não me lembro de muitos outros lugares Tão lindos quanto esse Impressionante Nossa viagem continua De repente encontramos árvores, folhagens, vegetação densa Mas quem são as pessoas que moram nessa região tão especial? São pouco mais de 8 mil moradores Um deles já ficou famoso por aqui Essa figura aí O Toreba Embarcamos numa canoa para conhecer os segredos de um manguezal Que fica quase no quintal da casa dele Esse rio Ele tem 22 quilômetros É 2 de mangue e 20 de mata trântica E vocês vão conhecer essas velezas naturais As raízes são gigantescas Essa é uma área de transição entre o mar e o rio O Toreba tem dois ajudantes que se embrenham no mangue Eles querem buscar o que seria o animal de estimação deles Isso aqui nós temos o caranguejo de Guayamu 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 porque é o azul, né? E ele é o macho Porque é o macho Porque o sexo dele é estreito Quando abre tem dois E tem cabelo A fêmea é larga E tudo é larguinho E não tem cabelo É depilada E o medo O medo fica pra você Já pensou aqui? Não coloque não É só alegria Não coloque Ele já vem com a patinha pra te buscar, né? Esse aqui é o cantinho que o Torama montou no rio Sanji Que ele chama de espalha natural Porque olha só Primeiro tem essas águas bem relaxantes Ela é morna Tem também tratamento de pele, Torama? É, tem um tratamento de beleza natória Que é um espalha natural Que é um banho de argila Banho de argila? É, um banho de argila Rapidinho eu descubro como funciona o tratamento Se você quer ficar bonito Antes tem que ficar bem feio Deixa eu bater Deixa eu bater no espalha Deixa eu bater no espalha É preciso ficar 20 minutos desse jeito Pra lama deixar a pele lisinha A hora do banho, claro É a melhor parte Pele bacia Baby E virou criança mais uma vez Pelo de bebê, né? Pelo de bebê Com tanto privilégio A gente acaba se acostumando mal Difícil vai ser Querer ir embora Desse pequeno pedaço de paraíso Praia combina com frutos do mar Na hora de escolher o que comer As opções no Rio Grande do Norte São de encher os olhos Pratos irresistíveis Com camarões de todos os tamanhos Hoje, 90% de todo o camarão Consumido no Brasil É criado em viveiros E o Rio Grande do Norte É o segundo maior produtor do país Um negócio que movimenta Parte da economia do Estado Mas pra conseguir aquele camarão bonito Tipo exportação É preciso todo um cuidado Pesquisa em laboratórios Técnicas para oxigenar a água Ração de qualidade Para engordar o crustáceo O resultado de tudo isso Aparece na hora da colheita Os filhotes de camarão Vivem nestes tanques Por até seis meses Idade em que eles atingem O tamanho ideal para o consumo Quando os tanques Começam a ser esvaziados É camarão pulando Pra todo lado A água que escorre Passa por uma rede E os milhares de camarões Entram na linha de produção São preparados Para chegar ao consumidor No começo Eu mais atrapalho Do que ajudo O processo tem que ser rápido O abate do camarão Acontece com um choque térmico O camarão aqui no gelo A temperatura aqui é mais ou menos De quatro a seis graus Eles ainda demoram alguns segundos Até morrer Ficam aí se debatendo Mas depois A maioria Olha aqui Já foi o abate E daqui dessa temperatura mesmo Já vai pra caixa ali Aí ele é pesado Acondicionado o gelo E pronto pra Induxilização O camarão Daqui Do cativeiro Ele tem uma uniformidade Que no mar não tem Exato No mar você A captura não tem como escolher Aqui você tem essa capacidade De você fazer o camarão Com o tamanho uniforme Isso aqui Para o mercado consumidor É muito importante Graças a produção Em grande escala O camarão deixou De ser comida de nobres Cada vez mais É visto no dia a dia Dos brasileiros O nosso paladar Agradece No Brasil esquecido Uma história surpreendente Ele é cego Não enxerga nada Mas não desistiu Do sonho Virou piloto de moto No sertão nordestino Um homem guiado Pelo instinto E pela vontade De seguir seu caminho No caminho Para a casa De Eliberto A vegetação É típica Do semiárido Uma terra Marcada pela seca Roberto Prazer Tudo bem O pessoal falou bastante De você A gente veio aqui Te conhecer É Sejam bem-vindos Beto é determinado Quer ter uma vida normal Sem qualquer limitação Ele é casado Com a Solange Tem o filho Erlon E vive junto Com os pais Beto alegra a família Com as cantorias Na porta Na porta de casa Trazendo na mala Bastante Saudade Ele nos convida Para um passeio Pela estrada de terra Não precisa de ajuda Para caminhar por aqui Aí mais na frente Ali tem a curva Nós estamos chegando Perto da curva já? Já estamos chegando Perto da curva Então Esse Beto Está esperto demais Já sabe tudo Na beira da estrada Beto nos conta Como perdeu a visão Os três anos de idade Aconteceu um acidente casual O menino tinha O pai saiu de casa Deixou a espingarda A toa lá O menino foi Pegou de bobeira lá Disparou Assim De frente a mim Só que pegou Na chapa do portão E o restante De estilhaço Que sobrou Pegou no meu rosto Na hora eu perdi a visão Não estou dando a hora Beto não gosta De falar sobre isso Mas a mãe dele Lembra como foi difícil Superar esse trauma Supriu demais Ele chorava Agora Agora Ele é outra pessoa Ele disse Não tem mais inveja De vista de ninguém A situação da família Melhorou Com a chegada Da aposentadoria Dos pais E Beto Foi em busca dos sonhos O mais incrível deles É pilotar uma moto Será mesmo Que ele faz isso? A senhora já viu Ele pilotando uma moto? Já sim Quando ele pega na moto O senhor não Não Fica Fica achando até graça Porque sai direitinho Né Bom Chega de papo O Beto usa o celular Adaptado para deficientes visuais Para chamar o amigo O dono da moto Tá aí o Zé O homem que teve coragem De emprestar a moto Para o Beto Aprender a pilotar Tá na garupa você E ele pilotando E ele pilotando Essa moto aqui é sua É Você não tem medo não De emprestar pra ele Zé? Não Tem não? Corajoso É corajoso É corajoso? É corajoso Esse é seu amigo mesmo Esse Zé Chegou a hora Beto assume o comando O Zé vira garupa E os dois seguem na pista Repare Nem Beto Nem Zé Usam um capacete Um erro Uma infração de trânsito Gravíssima E pior Que coloque em risco A vida dos dois É incrível Mas ele realmente Pilota a moto Sem ver nada 100% cego Só na sensibilidade O passeio deles Dura quase 10 minutos Beto só consegue pilotar Porque o colega Vai orientando O traçado da moto Uma atitude perigosa Que jamais deve ser imitada Chega até o centro da cidade Com um movimento maior Ele estaciona a moto Uma pessoa que tem deficiência Mas é uma pessoa que pode levar uma vida normal Como qualquer outra pessoa Muito assim Entusiasmo em sobreviver E vencer na vida Isso é que é importante Mas temos um novo desafio Ele agora vai andar de bicicleta Sem ninguém na garupa Para evitar qualquer susto Eu vou correndo ao lado dele Aí continua reto Agora vai ter uma lombadinha Estou ligado na lombada Com isso aqui Está ligado, né? Estou Como é que o Beto Dá a volta completa Na praça principal Na chegada O reconhecimento Deixamos Beto em casa Ele já estava feliz Mas nem imaginava O que iria acontecer No dia seguinte Hoje a gente resolveu Voltar até a casa do Beto Porque no dia Que a gente o entrevistou Ele me disse Que tem um sonho na vida O sonho de ser mecânico de moto Ele quer aprender a mexer No motor de moto Mesmo sem enxergar Então A gente não falou nada Para ele ainda A gente vai chegar na casa dele Tem uma surpresinha Vamos ver se ele vai gostar A gente quer te levar A um lugar legal aí de Natal Aonde? A um lugar aí Nós vamos te mostrar Quando chegar lá Botou uma roupa agora Né? Vai ligar lá? Vamos lá Eu tenho um sonho De aprender uma coisa Sim É o que? Mexer em mecânica Mexer em mecânica? Ah é Estava em uma mecânica aqui Aqui ó Na entrada da oficina Beto sente o prazer De acelerar motos Super potentes Será que um deficiente visual Pode ajudar um mecânico? Dois sentidos são muito importantes O tato e a audição E isso ele tem Até mais envolvido Que os demais Atento Beto ouve as orientações Descobre o formato das peças Usando o tato E vai se sentindo Cada vez mais à vontade Você é uma pessoa Que mostra para o mundo todo Que os limites existem Para serem superados E que para a gente É sempre uma alegria Fazer uma reportagem Aí quer dizer que dentro do motor É só essa É só um grenado Tá vendo? Ele não quer nem ficar muito de conversa Não, ele quer saber do motor Aqui É a parte cima, né rapaz? No fim do dia Beto recebe o convite Para continuar as aulas Nas próximas semanas Uma oportunidade Tanto Para um homem Que nunca soube O que é limitação É isso aí Não é? 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 No Rio Grande do Norte Homens e natureza Precisam saber viver em harmonia Quando falta respeito Sobra destruição Mas onde a sabedoria é lei A natureza retribui generosa É um prazer que eu tendo De olhar para aquelas cascas ali E dizer que foi eu que tirei No sertão Com tradições ancestrais São passadas através das gerações Magia encontrada por todos os recantos Desse pequeno pedaço de paraíso J'eis É o que a sabedoria é a E a 살�issa ONLINE Obrigado.